Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de Seu Sacratíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignaste manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagem de salvação e paz, confiados em vossa misericórdia maternal, e agradecido das bondades de vosso amantíssimo coração. Viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e as que vos pedimos nessa novena. Se forem elas para a maior glória de Deus, honra a vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Sexto dia, Maria, refúgio dos pecadores. Ó Santíssima Virgem Maria, refúgio dos pecadores, que ensinastes aos pastorinhos de Fátima a rogar incessantemente ao Senhor, para que os desagrados não caiam nas penas eternas do inferno, e que manifestastes a um dos três, que os pecados da carne são os que mais almas arrastam aquelas terríveis chamas. Colocar em nossas almas um grande horror ao pecado e o temor santo da justiça divina, ao mesmo tempo despertar em nós com paixão pelos pobres pecadores, um santo zelo para trabalhar com nossas orações, exemplos e palavras por sua conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, cujo Filho Unigênito, por sua vida, morte e ressurreição, nos mereceu as recompensas da salvação eterna, concedem-nos, nós vos pedimos que, recordando pelo Santíssimo Rosário, estes mistérios da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os que encerram, imitemos o que encerram e obtenhamos o que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.